O que aconteceu? Ai, é meu sangue. É meu sangue. É muito sangue. O que? Meu Deus. Tô aqui. Tchau. 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 Ali. Pode me pagar um drink? Harry D. Flynn? Ah. uding. Mas o que você está fazendo aqui? Estava procurando, cara. Oh, oh. É. Para ficar honrado ou preocupado? Talvez um pouco dos dois. Vem cá. Tem um trabalho para nós. Mesmo? Um cliente quer nos pagar uma boa soma de dinheiro pra adquirir um certo objeto pra ele. Beleza, tô escutando. Bom, você não vai gostar de ouvir. Ah, não. Não, você tá ficando maluco. Sim, só... Me escuta só por um segundo. Flynn, a gente conhece duas pessoas que morreram tentando roubar algo desse lugar. E uma que conseguiu escapar. É, por pouco. Não dá pra fazer isso sem você, Drake. Você foi o único que conseguiu e você, melhor do que ninguém, sabe que é um trabalho pra dois. Não, não, não. Três, na real. Certo. E falando nisso, lá vem ela. Chloe, Fraser. Nate, Drake, Nathan, Drake. Oi, Harry. A Chloe aqui é uma das melhores motoristas da área. Ela vai cuidar da gente. Imagina. Tá bom, olha. Já tô com tudo planejado. A gente entra pelo esgoto. Ah, já começou bem. O que nos leva até o pátio. De lá a gente sobe pelo muro, corre pelo telhado e cai bem no meio da sala de exposições. Melhor impossível. E o que poderia valer esse trabalho, você pergunta. Não pergunto, mas continua. Só isso? Uma lamparina? É. Isso não vale nada? Não entendo. A gente também não. Por isso a gente veio falar com você. Bom, parece que vocês estão trabalhando por um maluco. Um colecionador que tem muito tempo e dinheiro pra gastar. E, aliás, isso não vale nada mesmo. Calma aí, tem mais. Como é que tá o seu latim do século XIII? Onde é que você arrumou isso? Peguei emprestado nos arquivos do maluco. Em Trebison, fomos pegos por ladrões. Meu pai, Maffeu e eu, fomos roubados de nossos maiores tesouros. Isso foi escrito por Marco Polo. Sim, até aí, a gente conseguiu decifrar. Infelizmente, o resto não faz sentido. Peraí. Para que não caíssem mãos erradas, escondi meu grande pesar no mais inesperado dos lugares. A luz do grande Khan abriga o destino dos três. E o que eu disse é só bobagem. Está falando da frota perdida? Sim. Com licença, alguém quer me explicar? Marco Polo vai embora da China, com 600 passageiros e 14 navios carregados de tesouros de Kublai Khan. Ele desembarca na Pérsia um ano e meio depois, só com um navio sobrando e apenas 18 passageiros. Ele registrou todos os detalhes da jornada, mas nunca disse o que aconteceu com todos os navios e os passageiros. Então, em algum lugar por aí, tem 13 navios com o tesouro do imperador esperando para ser descobertos? Sim, e é isso o que seu cliente está procurando. Olha só essa lâmpada. Ela está coberta de uma escrita oriental. Deve ter sido um presente de Kublai Khan. A luz do grande Khan abriga o destino dos 13. Marco Polo escondeu alguma coisa nessa lâmpada. Alguma coisa que indica o local da frota perdida. Então, a gente vai passar o cara para trás? Pode crer. Está dentro, então? Ah, que se dane. Não tem como isso dar errado. Pode crer. Não tem como isso dar errado. Não tem como isso dar errado. Pode crer. Não tem como isso dar errado. Estou ceita? Por quê? Eu vou deixar você lá. Não tem como isso dar errado. Não tem como isso. Vamos lá. Vamos lá. Claro que está trancada. Está sempre trancada. Se espalhem! Maldito karma. 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 Maldito karma.